Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom. Bom, ó, tirei a barba. Não tô mais parecendo um doido. Precisei tirar, né? Fui fazer um documento aí. Eu preferi fazer o documento sem a barba. Fica mais organizado, vamos dizer assim, mais clássico. Beleza? Bom, vou tentar fazer no modo turbo hoje, porque hoje eu vou ensinar uma estratégia pra vocês que é uma estratégia que eu ganhei, né? Eu ganhei ela de um rapaz que comprou ela de um gringo, né? Já tem até algum tempo, inclusive eu uso ela no meu operacional aqui de Forex. É muito boa, vai muito bem. Então eu resolvi compartilhar com você. Eu não vou falar nome de quem compartilhou comigo, nem de quem quer estratégia, pra evitar problema, vocês sabem, né? Mas é um... Eu acho que apesar que aqui no Brasil pouca gente conhece ele. Se eu não me engano, acho que é Davis, alguma coisa. Ah, não vou lembrar agora não. Mas também o importante é que a estratégia funciona. A gente ganhou ela de graça, então eu vou compartilhar ela com vocês. Beleza? Bom, eu não dei nome dessa estratégia. Eu vou chamar ela de estratégia gringa, né? Pra vocês aprender como usar, como operar ela aqui na Black Arrow, beleza? Bom, ela funciona também. A gente consegue colocar esses indicadores também no MetaTrader 5. Mas ela vai muito bem, né? Eu não tenho o que falar dela aqui na Black Arrow. Ficou muito bom. Realmente muito bom mesmo. E... Bom, quem não conhece a Black Arrow? A Black Arrow é a mesma coisa do Profit, gente. É mesmo igualzinho. A plataforma é a mesma. Ela é desenvolvida pela Nelogic. A mesma coisa, só que ela é desenvolvida pra gente operar mercado internacional, né? Forex. Nesse caso aqui, eu tô operando... É o que eu mais me adaptei, né? O spread pequenininho, os ganhos são um pouco menos alavancados. Então, o que eu mais me adaptei foi no S100, que é da Nasdaq. É o índice Nasdaq, né? Que é do mercado americano. E a gente consegue operar aqui pela Zero Market, beleza? Então, essa plataforma, né? A Black Arrow da Nelogic, ela é formulada pra gente operar mercado de Forex, né? Mercado internacional. Se você não sabe nada sobre Forex, nada do que eu tô falando aqui, eu vou deixar um vídeo no card aqui em cima. Deixa eu ver se dá pra eu ver meu dedo. Aqui em cima, que mostra um vídeo básico intermediário sobre Forex, né? E vocês já conseguem operar legal, já dá pra operar legal. Mas agora, se você quer operar de forma mais profissional mesmo, aconselho que vocês tenham uma conta na Zero Market, né? Que é parceira aqui do canal, você já conhece, né? O link pra você abrir a conta na Zero Market vai estar no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Também tem um QR Code aparecendo aqui, do lado. Não, aqui, do lado. Eu me confundo tudo com essa câmera. Um QR Code aparecendo aqui do lado, se você quiser escanear, né? Se você tiver oportunidade de escanear, também vai direto pro meu link de indicação. Então, pela Zero Market, a gente tem a Black Arrow totalmente de graça, né? Ela tem um custo de, se eu não me engano, acho que é 20 dólares por mês. É 22 dólares por mês, uma coisa assim. Mas se a gente operar dois lotes, né? Aqui pela Zero Market, a gente já ganha a Black Arrow totalmente gratuita, tá bom? E pra quem opera Forex, sabe que dois lotes é rapidinho. São 200, é o equivalente a 200 micro lotes, né? Que são aqui onde tá esse valorzinho, não sei se vocês conseguem ver. Tá 0,10. Aqui no Mini Nasdaq, né? Eu gosto de operar 0,10. Pelo meu saldo, né? Que eu tenho na conta aqui. Nessa conta, né? Tenho outras contas. Mas nessa conta aqui, eu tenho quase 200 dólares. Então, pra mim, dá. Dá pra aguentar tranquilo. Aí, cada operaçãozinha que eu faço, eu ganho aí 2, 3 dólares. Igual eu fiz aqui, ó. Tá na conta real, 2, 3 dólares. Agora, usando essa estratégia gringa aqui que eu vou ensinar pra vocês hoje, beleza? Gente, então é como eu disse. Hoje eu não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo muito curto, porque eu tenho que ensinar a estratégia pra vocês. Mas garanto que vale a pena cada segundo pra você que quer ganhar em dólar, né? Ganhar em dólar é muito bom no dólar, no preço que tá hoje. O dólar tá operando a 5... Ih, cadê? Deixa eu ver aqui no meu gráfico do lado. Ó, ele tá a 5,80. Tá rodando a 5,80 hoje, né? 5,79, 5,80. 5,79 tá ali. Então, ganhar em dólar é uma maravilha. Bom, vamos lá então, ver como que a gente opera isso, como a gente coloca os indicadores aqui. Não antes, é claro, né? Ó, trazendo uma estratégia dessa aqui, gente. Essa estratégia, ela custou 500 dólares pro rapaz. Ele é lá de Portugal. O rapaz comprou ela e mandou pra mim. Me ensinou, né? Mandou o videozinho lá dele operando e falou assim, ó, o arqueiro é só isso aqui. É muito bom e funciona muito bem. Ou seja, 500 dólares a 5... A 6 reais, é. Praticamente são quase 300... Ou, 3 mil reais, né? São quase 3 mil reais uma estratégia que eu vou trazer pra vocês de graça. Então, claro, né? Que vale a pena a inscrição de você. Então, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá essa forcinha pra mim, ó. Ativa o sininho pra receber as notificações e deixa o like perfumado, né? O like cheiroso pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube, beleza, gente? Ó, uma economia aí de 3 mil reais, pelo menos, né? Pra quem se interessar em operar fótex, que eu recomendo muito, né? Através da Zero Marketing, que é spread pequenininho e a gente consegue operar de boa. Vamos lá, então? O que a gente vai precisar? Eu não vou apagar aqui os... Deixa eu mudar aqui, ó. Então, eu, o trader aqui, o Rogério, gosto de operar o Mini Nasdaq, né? Que é o S100. Funciona muito bem, tudo que eu vi funciona muito bem. Só que o que acontece? Aqui no Mini Nasdaq, né? No S100, o spread é bem pequenininho. A gente opera praticamente como se estivesse operando aqui na B3. E o S30 também, que é o que tá aqui do lado, que tá cortando um pouquinho. Mas depois eu vou mostrar ele pra vocês. Também funciona muito bem essa estratégia. Eu acho, inclusive, que funciona em qualquer par de moeda, em qualquer índice, qualquer coisa, qualquer commodity, qualquer ativo, derivativo, par de moeda aqui dentro do fótex. Eu acho que vai funcionar muito bem. Porque ele é muito básico. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de três indicadores no gráfico, que é a view up diária, uma média móvel de 100 períodos e esse indicador aqui, que é o canal de regressão linear. Só que a gente tem que fazer uma mudança nele. Ele tá com o desvio de 2. Se você quiser dar uma pausa aí pra você copiar. O desvio de 2, o período 80, desvio superior de 2 e desvio inferior de 2. Deixa igualzinho o meu tá aqui, que vai ser sucesso. Para um gráfico de 5 minutos. Você mudar o período gráfico, a regressão linear já tem que ser alterada. Mas eu vou passar do jeito que eu aprendi a estratégia, tá bom? Então tá. Regressão linear, canal de regressão linear. É tudo nativo do Profit, tá, gente? O canal de regressão linear. Período 80, desvios inferior e superior de 2, tá bom? Aparência aí, você que escolhe, o meu tá com a cor de laranja aqui, mas aí é a critério de cada um, não muda nada, tá bom? A view up diária. Tá aqui, ó. View up no período... Desse jeito aqui, ó. Período diário, né? HL, que é o high-low C3. Agora eu não lembro bem como é esse daqui. É nesse período, desse jeitinho aqui que tem que deixar. Mas é... Aqui, ó. Período diário. Mas é o padrão que ele vem também. Então é só view up diária, normal. Essa aqui é só pra gente usar como filtro. Já vou explicar pra vocês, tá bom? E uma média móvel exponencial de 100 períodos. Uma média móvel exponencial de 100 períodos. A minha tá na cor verde aqui, mas eu deixei lá numa espessura 3. Mas também não importa. É só pra gente ver a tendência, né? Essa tendência de baixa, tendência de alta. Mas o mais importante que eu acho nesses dois... É, tudo é importante. Mas é o casamento de todos eles que é o que vai mostrar pra gente a operação. Então, uma coisa bem legal. E FR de 3 períodos, tá? É de 3 períodos. Quando a gente coloca, ele vem com 14. Então, a gente tem que alterar ele pra 3 períodos. Beleza? Deixa eu dar um duplo clique nele aqui pra gente ver as propriedades dele. Ó, o período de 3, tipo clássico. A aparência aqui eu deixei a linhazinha branca, mas também fica a critério de cada um. Aí, vocês tem que colocar, ó, no caso do US100... Mas, gente, dá pra viver só de US100. Eu tô falando aqui US100, US30, mas só o US100 dá bastante oportunidade durante o pregão, beleza? Então, ó, no caso do US100, a gente vai colocar uma linha horizontal aqui no 80, né? Ó, no 91. Desculpa, aqui, ó. Onde tá essa linha amarela aqui, tá no 91. E outra linha no 9,5. É... O meu ficou um pouquinho diferente do rapaz lá, porque o que aconteceu, né? Ele ensina a gente a fazer assim. A gente fecha e coloca essa linha onde o preço bateu e voltou. O meu tá até um pouquinho fora do lugar aqui, mas até que tá bom, ó. Então, o que a gente vai fazer? É igual... Eu já vi o Stormer fazendo isso. Então, a gente vai colocar essa linha horizontal nas extremidades desse rabisco do IFR de 3 períodos. Então, a gente sabe quando ele bate aqui ou ultrapassa um pouquinho essa linha amarela. Ó, tá vendo? O meu já foi pra 91.79 e o IA de baixo ficou no 8.21. Isso aqui pode variar, gente. De vez em quando a gente tem que fazer isso, beleza? Como são feitas as operações? O canal de regressão linear apontado pra baixo, pra baixo. Ele vai mostrar pra gente a tendência de baixa, beleza? O preço tem que estar abaixo da média de 100 e abaixo da view up, beleza? Preço abaixo da view up. Preço abaixo da média de 100. E o canal de regressão linear apontado pra baixo. A gente só vai procurar a venda. Quando vai acontecer essa venda? Essa venda vai acontecer quando o preço entrar nessa região aqui, ó. Acima do nível de 70. Melhor venda nesse caso, né? Porque aqui tá vendedor mercado. Quando o preço chegar bem pertinho da linha amarela aqui nos 91 do IFR, tá bom? É raro ele chegar. Eu, eu, eu... Isso é o cara lá ensinando, né? Mas eu achei bem interessante. Quando o preço ultrapassa a linha vermelha aqui, ó. Igual aconteceu aqui. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Aqui a linha amarela, a bolinha. Ó, tá vendo? Aqui ele atravessou pro lado de cima da linha vermelha aqui, ó. Foi bem aqui. Então, acho que foi bem aqui que eu fiz até essa vendinha, se eu não me engano. Peguei bem pouquinho ponto aqui, ó, na descida. O meu alvo, eu deixo um alvo com 50 pips, né? 50 points, 50 pips. Acho que é points ou é pips. Agora eu não lembro. Eu já vou mostrar a minha ordem oco aqui. É 50 pips. Se o preço continuar subindo, eu vou colocando... Eu vou fazendo como se fosse um... Como que é o nome daquilo? Um gradiente linear. Eu vou fazendo o preço médio, tá bom? Mas esse é o jeito que o cara ensinou, o jeito que eu faço. Com o capitalzinho que eu tenho lá pra operar esse método aqui, tá bom. Dá pra fazer de boa. Mas pode ver que sempre que o preço passou, ele voltou pelo menos 50 pips, ó. Aqui ele passou de novo, ó. Bem nessa regiãozinha aqui, ó. Ele voltou. 50 pipszinho aqui. Se ele não voltar, ó. Se ele continuar subindo, a gente vai fazendo o preço médio até que ele volte, tá bom? Que nem aqui, ó. Ele passou de novo pra cima. Foi bem aqui, ó. Tá vendo? Depois ele voltou. Ele foi até bem mais do que isso. Beleza? Nosso alvo é de 50 pips. Ponto. Pips. Points. Aí eu já vou mostrar pra vocês. Mas o nosso stop loss vai ficar se não chegar no alvo, né. A gente for fazendo o nosso preço médio não chegar no alvo. E o preço voltar pra essa linha verde aqui, ó. A gente tem que zerar a operação, tá bom? A gente vai sempre zerar a operação. Ou no alvo. Ou nessa linha verde. No caso de vendido, tá bom? No caso de comprado, que nem... É que aqui não deu compra, né. Aqui a linha tá mostrando venda. Só. Mas se fosse no caso de compra, por exemplo, aqui, ó. Se fosse uma compra, hipotética, né. E por acaso o preço não fosse no alvo, né. A gente teria que estopar quando chegasse aqui perto aqui da linha vermelha. Tem que estopar. Tem que zerar. Tá bom? No lucro ou no prejuízo. Beleza? A estratégia é essa, gente. Eu acho que não ficou... É meio confuso, né. Mas acho que não ficou dúvida, não. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui no S100 uma peculiaridade que aconteceu agora a pouco. Apesar que já... Já não tá mais acontecendo. Deixa eu ver se vocês estão vendo. O que acontece? O preço está... Ó, tá vendo? O preço aqui nessa região, ele estava acima. O pessoal vai me perguntar. Ah, mas quando eu não entro? Ó, que nem nessa região aqui, ó. O preço está acima da VWAP e está acima da média. Só que o canal de regressão linear está apontando pra baixo ainda. O que eu faço? Nada. Não faço nada. Tá bom? Então, quando o preço está acima da VWAP e acima da média móvel, né, a gente tem que esperar o canal de regressão linear estar apontado pra cima. Aí a gente vai procurar compra nessa região que ele tá chegando aqui agora, tá vendo? Se... Que nem... É, que agora já descaracterizou tudo, a gente... Nessa região... Do jeito que tá aqui agora, ó. Do jeito que tá nesse momento. O preço tá abaixo da média, abaixo da VWAP e o canal de regressão linear está apontando pra baixo. Tá bom? Então, a gente só vai fazer venda quando o preço chegar nessa regiãozinha aqui acima da média... Acima dessa linha vermelha. Beleza? Mas, falando hipoteticamente do caso de uma compra, né, seria aqui abaixo da linha verde. Mas o canal de regressão linear teria que estar apontando pra cima e o preço teria que estar acima das médias e da VWAP. Deu pra entender, gente? Se ficar dúvida, deixa aí no comentário. Essa estratégia é muito boa. Ela é muito vencedora. Todas as vezes, gente, 100%, desde que eu tô operando isso aqui, ó. Lógico que às vezes aconteceu de eu fazer o preço médio, melhorar meu médio. Mas eu não tomei stop nenhuma vez. Já tem mais de... Ó, desde quando a Zero Market lançou a Black Arrow, já tem mais de um mês, né? Tem uns 40 dias. Por aí, né? Então é uma estratégia bem vencedora. Tá indo muito bem, né? Claro que o mercado pode mudar, mas essa estratégia é bem antiga, pelo que o rapaz lá de Portugal falou. Esse rapaz que vende ela lá nas gringas lá, já tem muitos anos que ele opera só assim. Então ela é bem vencedora. Vai dar pra operar legal. Acho que acredito que ela não vai mudar, né? Porque o mercado de fórex não é igual aqui na B3, que mudou a lua, muda o humor do mercado. Aqui o mercado de fórex respeita bem. Respeita bastante média móvel. Respeita bastante Fibonacci. Respeita bastante IFR, é muito bom de respeitar o IFR. Então, realmente, é uma estratégia que eu acho que vai funcionar por muito tempo e pra vocês de forma gratuita, beleza, gente? Então, pra montar a tela não tem segredo, né? Vocês vão colocar os dois indicadores, os três indicadores sobre o gráfico, que é o canal de regressão linear, tudo nativo do Profit, tá, gente? O canal de regressão linear, a view app diária e a média móvel exponencial de 100 períodos, beleza? Abaixo aqui do gráfico, a gente vai colocar o IFR, que também é nativo do Profit, né? Do Profit, desculpa, do Black Arrow, né? É Profit, Black Arrow também é boca. Que também é nativo da Black Arrow. Você vai colocar aqui embaixo no período 3. Pra aparecer essas linhas aqui, gente, a linha vermelha e a linha verde, você dá um duplo clique no IFR. Deixa eu ver aqui. Se é no IFR, aqui aparece, clássico. Não, não é aqui não. É aqui na linha lateral, você dá um botão direito aqui, tá vendo? Aí vem aqui em propriedades da escala de preço. Aqui na grade fixa, você vai habilitar, geralmente ele vem desabilitado. Então, você vai habilitar e na linha de 30, você vai deixar verde claro e na linha de 70, você vai deixar vermelho claro. Pelo menos foi isso que eu deixei, pra aparecer essas duas linhas, tá bom? A linha horizontal pra colocar aqui é a linha horizontal normal, aqui da barra de estudos. Você vai clicar nela e vai colocar aqui no gráfico, né? Lembrando que você encolhe bem o gráfico aqui assim, ó, pra gente colocar bem nos limites desse rabisco aqui do IFR, tá bom? Então, a gente já sabe, né? Que nem nessa situação aqui, ó, ó que entrada magnífica que foi aqui, ó. Tá vendo, ó? O preço passou pra cima aqui da linha vermelha, deu essa barrinha aqui, ó. Depois o preço despencou. Ele deu, com certeza, ele deu 50 pips, né? 50 points. Deixa eu marcar aqui, ó. Deixa eu ver se tivesse entrado aqui. Opa, desabilitar aqui. Ó, 20, 30, 39, 50. Tá vendo? 50 points aqui, ó. Beleza? Deu certinho. A ordem oco que eu tô usando é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloquei até o nome dela de grid US100. Essa daqui, ó. Se você quiser dar pausa pra copiar. Então, ele é 100%, né? Do que eu entrar. E o gain é de 500 ticks padrão, né? 500 ticks padrão vai dar... Eu acho que é 35 points ou é 50 pips. Deixa eu ver aqui. Não, é grid... Cadê? Grid US100. Aqui, ó. Grid US100. Aí, 50... É 500 ticks padrão. Então, é um exemplo. Se eu entrar aqui, ó. Deixa eu colocar uma ordem aqui. Se eu entrar aqui e o preço não for... Aí, eu arrasto aqui pra 2 dólares. Quando eu entro com 0,10. Eu arrasto pra 2 dólares. Eu. Esse é o jeito que eu opero. Eu arrasto pra 2 dólares e já coloco as outras ordens aqui, ó. De 10, de 10, de 10. Geralmente, isso dá certo. Eu entro 3 vezes, né? Melhor dando o meu preço médio. Então, quando ele volta e paga 2 ou 3 dolinhas, eu já zero a operação pra mim. Tá bom. Aí, eu vou procurar outra oportunidade. Beleza? É assim que eu opero. Fazendo preço médio até sair no alvo. Eu sou meio, né? Eu sou meio medroso. Então, eu saio antes. Mas, pra mim, 2 a 3 dólares por operação tá muito bom. Porque ela dá muita entrada por dia. A gente consegue fazer aí, pelo menos, umas 10 entradinhas boas no dia. Então, dá pra fazer aí uns 30 dolinhas por dia, né? Tá bom, né? Tá bom pra caramba no preço que tá o dólar. Tá muito bom. Beleza, gente? Ó, o vídeo ficou um pouquinho longo, né? Agora, dessa vez. Não deu pra fazer no modo turbo clássico. Mas, eu acho que deu pra vocês entenderem. Beleza? Então, não tem nada pra vocês fazer download aí embaixo, né? Os indicadores são todos aqui do... Do... Natural do... Do... Da Black Arrow. Da Black Arrow. Lembrando, né, gente? Vocês vão ter a Black Arrow de graça. Abrindo a conta através do meu link aí. E ativando a plataforma, tá bom? Pra ativar a plataforma, vocês precisam depositar pelo menos 200 dólares lá. Aí vocês vão ativar a plataforma. E pode usar à vontade. Opere pelo menos 2 lotes, né? Ou 200 micro lotes, né? Em índice. Ou... Se não me engano, acho que é índice. Ah, tem uns ativos. Dá pra dar uma lidinha ali na hora que você estiver abrindo na conta. E você já vai ganhar a plataforma totalmente de graça. Se você não quiser ficar operando sempre. Se quiser ter só ela pra poder estudar. Ficar operando aqui no simulador. O simulador é gratuito. Aí vocês vão pagar 20 dólares por mês. 20 ou 22 dólares por mês. É equivalente a 100 reais por mês. Tá bom? Acho que é isso. Bom, se você ficou no vídeo até aqui. E não for inscrito no canal ainda. Por favor, ajuda eu aí, ó. Pelo menos 3 mil reais de economia aí. Numa estratégia boa. É a estratégia que eu uso em Forex. Eu tinha prometido pra vocês que ia trazer pra vocês aqui. Tá? Pra mim tá rodando super bem. E tenho certeza que vai ajudar vocês muito, 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 muito. Então se inscreve aí. Ajuda nós. Ativa o sininho pra receber as notificações. E deixa o like perfumado pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza, gente? Gente, aproveitem aí. Abre a conta na Zero Market. Ajuda nós na nossa parceria também. Também, se vocês não quiser operar na Black Arrow aqui, você pode ganhar. São 3 robôs agora. Totalmente gratuita. Pra quem tá abrindo a conta pelo meu link. Também o link pra pedir o robô vai tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Tá bom? Eu acho que eu falei tudo. Se ficar dúvida, gente. Assiste o vídeo de novo. Assiste devagar. Presta atenção nos indicadores. Não tem segredo. Tudo apontando pra baixo. O canal de regressão linear apontando pra baixo. É, eu faço ali mais nada pra vocês. É assim, né? Apontando pra baixo. E o preço estando abaixo da média de 100 e abaixo da VWAP. É venda acima do nível 70 do IFR. Canal de regressão linear apontando pra cima. O preço acima da média de 100 e acima da VWAP. Compras na região do 30 ao 8 aqui do IFR. Beleza? Aí vocês podem colocar 500 pips de alvo, né? Ou 2 dólares, igual eu faço. Com 0,10, né? Com 0,10 eu busco 2 dólares. E fazendo preço médio de 500 e 500 tics padrão. Tá bom? Beleza? Eu acho que eu falei tudo. Mas se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que a gente vai tentando responder na medida do possível. Gente, brigadão por ter ficado o vídeo até aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Bons trades e bons ganhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.